Te vejo em tudo, em tudo que eu vejo E mesmo nas horas que ninguém vê Eu te vejo, te vejo, te vejo Se eu olho pra cima, por trás de tudo Se penso na vida e até na morte Eu te vejo Aquilo que antes eu não poderia Até por não saber Mas agora eu sei que eu te conhecia Só te ouvir, mas agora eu te vejo 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 O que você vai fazer é que você vai concorrer a muitos brindes Então, vamos mostrar aqui a equipe vermelha Família do Cláceos aqui, Ponto de Vista Tudo bem, Cláceos? Tudo bem, Carlos, e você? Como é que está? Prazer ter você no meu programa Tem o programa Ponto de Vista, né? Prazer em todos os nossos caras aqui No programa do Carlos André É isso aí, o Ponto de Vista vai todas as sextas-feiras Às oito e meia da noite, ao ar aqui pela TV Votorantim Tem vários, várias reprises também E hoje, mas não vamos falar do Ponto de Vista Vamos falar que eu vou pegar o César Silva E vai ser sem dó hoje, não tem conversa, viu? Tá certo, vamos já mostrar as duas equipes Mas está aqui a filha, como é o nome da filha? Fala, Nicole Nicole E o Cláceos também, Cláceos Júnior Cláceos Filhos, legal Então, Cláceos, olha pra aquela câmera Manda o pessoal ligar no 3247-1010 E falar o porquê que tem que torcer pra vocês Porque a equipe que tiver mais ligações vai ganhar 10 pontos Opa, opa, opa Todo mundo aí Ligue pra nós Torcida vermelha Equipe vermelha Eu queria azul, mas não deixaram Mas fiquei na vermelha mesmo Ligue pra nós Aqui só tem Corinthians, mentira Parmenezes, São Paulo Tamo tudo junto aí Pessoal, não deixem de ligar aqui pra nós Valeu, abração Tá certo E também aqui do meu lado A família do César Silva Nossa história, nossa gente Tudo bem, César? Tudo jóia E aí, no clima? Vamos lá, vamos lá Legal César Silva tá com o filho É, o Gabriel 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 e Gustavo Tudo bem, Gustavo? O programa nosso que tá nessa gente Antecede o ponto de vista na sexta, né César? Exatamente Parece que foi de propósito A produção fez questão de unir os dois grupos aí E a revanche tá grande, ó Já ranquei até a sandália aqui, viu? Fica esperto aí, Cláceos Cheguei mais cedo hoje aqui, ó Vou pegar o lato azul porque o vermelho não tá dando muita sorte, hein? Legal Você fecha só a porta pra gente ali por causa do ar condicionado? César, olha pra aquela câmera e fala pro pessoal ligar no 321-71010 Pra dar a torcida pra vocês Porque a equipe que tiver mais ligações vai ganhar 10 pontos Legal, gente, ó Nós contamos com o seu apoio Equipe azul Ligue pra gente 3247-1010 Fala que tá torcendo pro pessoal do azul aí E ajude a ganhar esse duelo Vamos ganhar do clássico, viu? Tá certo E também a novidade do programa é que estamos ao vivo pelo Facebook É isso mesmo, ao vivo, ó O pessoal já tá entrando aqui, ó Rodrigo Ruivo Um abraço pra você, Rodrigo Ruivo Diego já pode mostrar aí O Manuel também está online aqui Obrigado pela audiência no Facebook A Pretinha Modas, uma das apoiadoras do programa E também está online E Luzia Ferreira eu conheço É a minha mãe Minha mãe tá assistindo pelo Facebook também E tem lá Já estamos com 10 pessoas online aqui Quero agradecer a audiência Você do Facebook aí também pode Pode dar o seu pitaco Que, ó Entra aqui, ó Estamos ao vivo pelo Facebook Não é gravação Então você pode assistir Além pela TV Votorantim Pode assistir também pelo Facebook E dar a sua torcida Aqui Mostra aqui, ó Aqui tá a equipe Peça ligação então pro Facebook também Aqui, família do Clássico Olha aqui, ó Olha lá Ligue pra nós aí pelo Facebook Deixa eu vir mais pra cá É Facebook Equipe vermelha 3247-1010 se quiser Ou pelo Facebook Tamo junto, né, pessoal Tá certo Peça audiência pelo Facebook Que tá ao vivo Galera, seguinte, ó Nada de vermelho Porque a coisa não pode ficar vermelha, ó Vamos votar no azul, ó César Silva Nossa história Nossa gente Equipe azul Isso aí Você é do Facebook Comenta aí também, ó O pessoal tá comentando aqui, ó Ellen já entrou Olha, hashtag Te vejo na TV ao vivo Gerson Juno Marisa Pompeu Já tá dando a sua torcida, ó Equipe vermelha Mas o Facebook a gente não vai contar Só as ligações Mas vamos falar aqui Olha aqui Vai César Ellen Engles Show Ellen Engles Vai César Marisa Pompeu Vai Clássico Pelo Facebook também vale Ô louco Pelo vale É, então você liga aí, ó Já tamo com mais de 20 pessoas online aqui Conheço o César desde que eu era pequenininha Ellen Engles Então o pessoal do Facebook Continua comentando aí 3, 2, 4, 7, 10 Porque pra você que ligar Tem um almoço lá no Pintaí Não, hoje é 3 almoços lá no Pintaí pra casal, hein Que o restaurante Pintaí Com a nova novidade agora Volta da Francesinha Isso mesmo Não é uma mulher não É um lanche A Francesinha é um lanche Receita trazida de Portugal Voltou lá no Pintaí Então você concorre a 2 almoços lá no Pintaí Também 30 reais lá na Preta Pretinha Isso, pra você fazer suas compras lá na Preta Pretinha E também Um frango assado lá do bar do Sidoca Um frango assado lá do bar do Sidoca E hoje Um bolo Um bolo confeitado lá na padaria central Obrigado Alessandro Então 4 brindos pra você E hoje a gente mudou aqui A equipe vencedora vai levar 2 potes de sorvete Da Sorveteria Urbana E a equipe que não levaram os 2 potes Vai levar 1 pote Tá bom Opa, opa Ó que bom Então a equipe vencedora vai levar 2 potes de sorvete E a equipe perdedora vai levar 1 pote de sorvete Vai todo mundo na Sorveteria Urbana hoje Show de bola Show de bola, né César? Show de bola, fantástico Mas com 2 potes é melhor, não? Com certeza Vamos esbanjar mais alegrias E você pode chupar sorvete com a gente também A gente dá um jeitinho E dá põe na boca 1 colher de tudo ainda Votando na equipe azul Isso aí Qual é a... O 7 e 1 nato É a equipe vermelha Pegoui com vermelho Mas não é bem vermelho É meio cor de abóbora lá, não é? Vamos olhar melhor, né? Cor de abóbora Cor de abóbora Equipe cor de laranja Gente, o vermelho Essa fase não tá boa, gente Vamos sair da crise Botando no azul Isso aí Quero agradecer ao pessoal da audiência Aqui, Maria Vitória Facebook, hein? Rodrigo Santos Bruno Adam Rodrigo Santos Tô vendo, mano Você tá vendo, mano Obrigado aí O Claudinei Rodrigues Boa tarde, Claudinei Você mandou um abraço na semana passada No Facebook Eu esqueci de mandar um abraço pra você Abraço, Claudinei Boa tarde Olha lá, Pretinha Modas Abraços a todos O pessoal do Facebook Continua comentando aí Que já chegamos a 30 pessoas aqui Online aqui no Facebook Mas no Facebook Se quiser torcer Tem que ligar no 32471010 E você também concorre aos vídeos Então, ao vivo pela TV Votorantim Ó, o pessoal tudo comentando lá já, ó Ao vivo pela TV Votorantim Ao vivo pelo Facebook Vou mostrar aqui As duas equipes aqui Ao vivo pelo Facebook Olha lá E também ao vivo pelo site tvvotorantim.com.br E pela TV Com Domingo Às 14 horas Então você não pode perder Então você liga 32471010 O telefone já tá bombando Vou mostrar a Jéssica Mostra a Jéssica aí Diego Salles Eu já estou mostrando no Facebook Dá um chau aí, Jéssica Mais bonita e mais magra, né, César? Exatamente Olha Tem que aproveitar esse momento O Carlos André Tem que fazer uma recalçutagem em você, viu? Porque Olha, a noiva era bonita Ficou linda Agora o Carlos André Precisa dar um jeito De uma melhorada também, viu? Devia ter guardado uns quilos dela pra mim, não? Olha, exato Tá precisando ficar um pouquinho mais fofinho, viu? Tá certo Quero agradecer aqui o Ander Moraes E o Rodrigo Santos Ele é o cantor, claro Já vem aqui no nosso programa Obrigado, Rodrigo Santos Pela audiência Já participou aqui no programa Te Vejo na TV Vamos para as vídeos cassetadas Enquanto eu explico o regulamento aqui pro pessoal Os blocos Primeiro bloco vale 10 pontos Segundo vale 15 Terceiro vale 20 O quarto vale 25 E o último bloco vale 50 pontos E as ligações também valem 10 pontos Vamos para as vídeos cassetadas Já voltamos com o primeiro bloco Te Vejo na TV E as ligações também valem 10 pontos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Anderson 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Isabel Moraes Legenda Adriana Zanotto 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 E o nosso programa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto